Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixe o seu comentário, né, pra gente continuar a interagir com você, tá bom? Hoje nós vamos falar de Marina. Marina é a nova parceirinha do cantor Cristiano Neves, né? Mas ele arrumou uma namorada? Não, é uma cachorrinha. É uma cadelinha chamada Marina, muito fofa. E você vai ver esse vídeo aqui dele brincando com Marina, enfim, né? Marina é uma cachorrinha de estimação do cantor Cristiano Neves. Aí surgiram muitos comentários lá na página dizendo que Marina era a namorada. Tinha muita gente pensando que era realmente a namorada do Cristiano Neves, mas não é a namorada. Mas vamos ver esse mimo do cantor Cristiano Neves com sua Marina. Oi galera, beleza? Cristiano Neves, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo? Cá foi? 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 Olha você lá. Olha! Não morre! Olha ela, gente, ó! Cá foi? Cá foi, a pá linda! quer morder é? Desse tamanho? É pitbull quer brincar comigo é? Quer morder? Quer me atacar? Olha lá, olha lá você lá, olha lá Quem foi? Que foi? O que você quer? Calma moça Olha lá, o povo está te vendo lá, olha lá É fruta, gente, viu? Ela tem o dente muito afiado Pitbull, 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 pitbull Desse tamanho já é valente desse jeito Ah, o que? O que você quer? Hum? Você quer o que moça? Se eu saltar você me morde Está com o dente muito afiado, viu? Aí começou a rasgar tudo as coisas Não pode Estou tentando mostrar a você lá Mas não consigo, olha lá Moça Para de rasgar, moça Está com raiva e não te fiz nada Pitbull Pitbull diz que é valente É valente? É sério? Desse tamanho já é bruta desse jeito? Tanto que lhe dou carinho Pode ser assim não Nervosa Quer saber só de bordê Colocar na boca? Que o bocão é só criança Olha, Nevinha É só criança, bocão Negócio, você está brincando com tudo Com as coisas Com as coisas Eu tenho um leão de Deus Eu tenho um leão de Deus Eu tenho um leão de Deus na sua cara Calma Que foi? Fico foda, neném. Fico. Foco. Eu não fui nada. Não fui nada. Eu não fui nada pra você. Foco. 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 Eu só tô lhe segurando pra você não morder. Que você é valente. Vem esse tamanho. Olha lá, olha lá, olha lá, meu senhor. Que se deixar, menino? É mordida na certa. Tá bom. Deixa eu falar com o pessoal lá. Por que não? Por que não? Tá quase falando. Tá quase falando. É que eu quero uma mãe. É? Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Você quer ser cantora? Quer? Você vai querer ser cantora? Vai querer? Não 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 Fala, vai ou não? Não, não vai querer? Ser cantora? Não? Oh, meu pai do céu Quer me morder Estou do jeito Tenho um dente afiado Vou mandar fazer suas unhas Viu? Está muito afiada Beijo Valeu, gente Está nervosinha ela Dá tchau lá, dá Tchau Tchau Lá Tchau 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 Muito bem, gente Gostaram do nosso conteúdo? Gostaram aí da Marina? Acharam ela fofinha? Então, deixe o seu like O seu comentário Inscreva-se no nosso canal E até o nosso próximo conteúdo Se Deus quiser Um grande abraço Do José Nildo Até breve Tchau 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 Obrigado.